E nesta pregação agora, que você possa entregar a Jesus, tuas dúvidas, tuas lágrimas, tudo que você trouxe aqui hoje, que você possa entregar a Jesus, para que Ele possa combater por ti. Entrega a Jesus, teu desânimo, teus medos, para que possa enxergar a tua libertação. Então eu convido você agora a aprender esta canção, preparando para este momento, para esta pregação, fecha teus olhos, apenas escute a canção, depois você vai cantar junto. Eu clamarei, o poderoso sangue do Senhor sobre mim. E as cadeias que me cercam irão cair, e meu louvor cantarei, e lutarei, com a unção que o Senhor deu para mim. Nem as remotas situações vão resistir, não vão resistir. Eu entregarei, eu entregarei, as dores que guardei, aos pés da tua cruz, e confiarei, confiarei. Já não há o que temer, já não há o que temer, por tuas chagas posso crer, por tuas chagas posso crer, na vitória. Eu entregarei, eu entregarei, as dores que guardei, aos pés da tua cruz, e confiarei. Já não há o que temer, já não há o que temer, por tuas chagas posso crer, na vitória. Canta isso agora, eu entregarei, eu entregarei, as dores que guardei, aos pés da tua cruz, e confiarei. Confiarei, confiarei, confiarei. Diga sem medo, já não há o que temer, já não há o que temer, por tuas chagas posso crer, na vitória. Mais sorte ainda, eu entregarei, eu entregarei, as dores que guardei, aos pés da tua cruz, e confiarei. Confiarei, confiarei, já não há o que temer, já não há o que temer, por tuas chagas posso crer, na vitória. Um povo cheio do Espírito Santo, em cantar isso com mais convicção, eu entregarei, eu entregarei, as dores que guardei. As dores que guardei, aos pés da tua cruz, e confiarei, já não há o que temer, diga pra você mesmo. Já não há o que temer, por tuas chagas posso crer, na vitória. De novo, eu entregarei, eu entregarei, isso as dores que guardei, aos pés da tua cruz, e confiarei. Já não há o que temer, já não há o que temer, por tuas chagas posso crer, na vitória. Queremos invocar o teu sangue agora, Jesus. Sobre a nossa vida, nossa casa, nossa família, vai clamando o sangue de Jesus, sobre o teu ser, sobre a tua moradia. Peça ao sangue de Jesus, agora que caia, abundantemente, sobre a tua casa, os teus bens materiais. Invoque o sangue de Jesus, nós invocamos o Espírito Santo agora há pouco, agora invoque o sangue precioso de Jesus. O sangue de Jesus tem poder, para curar, para libertar. O sangue de Jesus tem poder para ressuscitar. Só o sangue de Jesus tem poder. Obrigada, Jesus, pelo poder do teu sangue. Tu tens poder. Tu és o santo do santo. Tu és o Deus conosco. Muito obrigada. Eu quero chamar aqui, uma pessoa para dar um testemunho, vai ser um testemunho rápido, mas ela quer testemunhar sobre a perseverança dela de ter orado. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo não desiste de uma causa. Ela invoca o Senhor, seja no calor, seja na chuva, seja na tempestade, não importa a estação do ano. Ela permanece com o Senhor até o dia da vitória. Então, eu não lembro o nome dela, mas vem aqui, dá o teu testemunho, para que o povo possa ver a tua perseverança ir acima. Bom dia a todos. Eu só queria dizer que tudo que a irmã pregou hoje de manhã aqui, eu convivi toda essa situação. Eu orei 28 anos para a minha família. Tinha uma maldição dos antes passados na minha família. Tinha 21 demônios dentro da minha casa. E eu orava e rezava e não vinha resposta. Um dia eu liguei para o padre Michel, alguém já conhece o padre Michel aqui, muita gente conhece. Eu disse, padre Michel, quem vai ser o primeiro que vai morrer na minha casa? Porque era faca, facó, enforcamento, polícia, bombeiro. Os meus vizinhos estão aqui, porque eu saber que eu não estou mentindo. Então, me chamou muito a atenção hoje a pregação dela. Aí, quando deu 28 anos de oração, eu nunca faltava um domingo na Eucaristia. Eu dizia, Senhor, o que é que a minha família tem? E eu pedia para ele. Aí o padre Michel disse para mim, Iracema, até que tu vai na Eucaristia e tu orar a Deus, ninguém vai se matar da tua família. O Senhor vai te libertar toda a tua família. Manifestava nos meus três filhos e um dizia para o outro, esse é meu amigo, esse é meu amigo, esse é meu amigo, demônio, um dizia para o outro. Eu tenho um testemunho muito forte, eu vivi o céu e o inferno, mas eu nunca desisti. Quando a irmã disse que quando a gente se liberta, que o Espírito Santo toma o nosso coração, não temos mais preguiça, não temos mais sossego. Acabou sossego. Hoje eu atendo 24 horas por dia. Não é que eu quero aparecer aqui, eu quero dar o testemunho de quantos anos eu orei. Às vezes mora gente na minha casa, minha casa é um albergue, é uma casa aberta para todos. E esses dias eu me dei uma gripe e eu queria descansar pelo menos uma tarde. E eu me tranquei no quarto e fui dormir. E uma pessoa veio e disse para o padre Mário, Ela está muito, muito doente, o senhor tem que visitar ela. Mas é porque eu me tranquei uma tarde só dentro do meu quarto, porque eu não estava bem. Então a pessoa já pensou que eu estava muito mal. Então a vida da gente realmente acaba o sossego. Às vezes duas horas da manhã, três horas da manhã, vou no cemitério municipal, pego as pessoas que não tem cargo, não tem condições, eu vou lá. Então, mas eu louvo e agradeço a Deus. Hoje a minha família está em nome de Jesus, com esse sangue poderoso dele, libertou toda a minha família. Foi sete meses de luta, mas o dia que aconteceu a graça, tinha setecentas e dez pessoas na missa de libertação da minha família, na minha casa. Amém? Amém? Eu quero convidar vocês a pegar a palavra em Êxodo capítulo 20, Êxodo 20, versículo 1. Então, Deus pronunciou todas essas palavras, eu sou o Senhor, teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da servidão. Não farás para ti, escultura, nem figura alguma, do que está em cima, nos céus, ou embaixo sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas, e não lhe prestarás culto. Eu sou o Senhor, teu Deus. Vamos ler esse último versículo junto, os seis. Mas, uso de misericórdia, até a milésima geração, com aqueles que me amam, e guardam os meus mandamentos. Não pronunciarás o nome de Javete, eu Deus, em prova de falsidade. Que o Senhor não deixa impune, aquele que pronuncia o seu nome, em favor do erro. Lembra-te de santificar o dia do sábado. Trabalharás durante seis dias, e farás toda a tua obra. Mas no sétimo dia, que é um repouso, em honra do Senhor, teu Deus, não farás trabalho algum. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro, que está dentro dos teus muros. Porque em seis dias, o Senhor fez o céu, a terra, o mar, e tudo que há, e tudo que neles há. E repousou no sétimo dia. E por isso o Senhor abençoou o dia de sábado, e o consagrou. Honra teu pai, tua mãe, para que teus dias se prolonguem sobre a terra, que te dá o Senhor, teu Deus. Não força, não matarás, não cometerás adutério, não furtarás, não levantarás falso testemunho contra teu próximo. Não cobiçarás a casa de teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem nada do que lhe pertence. Diante dos trovões, das chamas, da voz da trombeta, e do monte que fumegava, o povo tremia e conservava-se à distância. E disseram a Moisés, fala-nos tu mesmo, e te ouviremos, mas não nos fale, Deus, para que não morramos. Moisés respondeu-lhes, não temais, porque é para vos provar que Deus veio para que o seu temor, sempre presente aos vossos olhos, vos preserve de pecar. E o povo conservou-se à distância, enquanto Moisés se aproximava da nuvem, onde se encontrava Deus. Palavra do Senhor. Não temais, porque é para vos provar que Deus veio para que o seu temor, sempre presente aos vossos olhos, vos preserve de pecar. Esta palavra de agora, Deus, ele está gritando para nós, os seus mandamentos que foram esquecidos por muitos de nós. Hoje a gente sabe tudo do mundo, da internet, tudo do mundo da televisão, poucos sabemos do mundo da palavra de Deus. E eu digo para você que muitos não sabem nem pronunciar os dez mandamentos de cor, que a gente aprendeu lá na fase de criança, ficou no esquecimento de muitos. Quero dizer que a palavra de Deus, em muitos lugares, está esquecida. Muitos já não choram mais diante da palavra de Deus, já não guardam como uma seta, como uma luz que ilumina os nossos passos, como diz o Salmo 118. Aliás, é uma vergonha, quando a gente pergunta para um católico se ele já leu a Bíblia inteira, e ele muitas vezes diz que nem os quatro evangelhos ele leu ainda. Deus está gritando para o Salmo 118. Deus está gritando para nossa família? Está na hora da gente acordar? Está na hora das nossas casas se transformar em uma sarça ardente que mergulha a sua vida na palavra de Deus? É Deus que está dizendo não temas! É Deus que está dizendo eu te amo! Eu te aprecio! É Deus que está dizendo para o povo, não cometa adutério! O que as famílias estão fazendo? Parece que virou moda agora, mulher trair marido, marido trair mulher, os casais já não se suportam mais. E o pior, é quando o homem deixa a mulher e os filhos para morar com outro homem. É quando a mulher deixa a sua casa, o seu lar, os seus filhos para morar com outra mulher. E isso está aí na nossa frente, na televisão. E a gente está convivendo com isso e se acostumando com essa história toda. E o demônio entra assim de mansinho, fazendo, seduzindo a nossa vida, de forma que não tem nada demais. Mas, cada um leva a vida como lhe apraz. A vida é sua e você faz o que você bem quer dela. Amado, hoje estamos aqui rezando pelas famílias em Joinville. A vida não é sua, a vida é de Deus. É um dom, é um presente do céu que Deus te deu. E que um dia, esse Deus que é amor, pedirá conta sim, para cada um de nós. De como gastamos esta vida neste mundo. Mas irmã, a gente ou aceita isso, o que a gente vai fazer? Quem é filho de Deus não pode aceitar o pecado por nada. Nós temos que amar o pecador sim. E lutar para que este pecador se converta. Mas nós não podemos aceitar o pecado como se fosse uma coisa normal. Nós não podemos deixar entrar na nossa casa, esta maldição do adultério. E se ela já entrou, como eu também na minha família já tenho caso disso, precisamos lutar. Orar. Para que a nossa família volte de novo. A sua essência. A sua orixe. Nós não podemos deixar que o mundo entre dentro do nosso lar. E fica como se fosse uma coisa natural e normal. Não é. E pedimos ao Espírito Santo que nos convença a cada dia. Que o pecado é pecado. E eu preciso sentir dor quando eu peco. Quando eu machuco o coração do meu Deus. Aquele que subiu na cruz. Que derramou o seu sangue por mim. É este sangue derramado. Que não pode ser desperdiçado por nada. Eu preciso me apropriar deste sangue. Para poder viver bem ainda nesta terra. Jesus é misericordioso sim, amados irmãos. Mas Jesus também é justo. Eu não posso esquecer da justiça de Deus. E eu não posso brincar de ser católico. Hoje eu venho aqui. Participo da missa. Amanhã eu estou lá. No espiritismo. Tomando um passe. Hoje eu estou aqui. Pedindo uma bênção para Deus. Amanhã eu estou no centro de umbanda. Amanhã eu estou na benzedeira. Amanhã eu estou lá diante de outros deuses. Me dobrando diante daquele Deus. Como se fosse uma verdade da minha vida. A única verdade é Jesus Cristo. Filho de Davi. Que morreu. E que fundou esta igreja católica. Apostólica. Romana. E ninguém mais é a verdade. Ele é o caminho. A verdade e a vida. E eu preciso abrir os meus olhos. Tem muita gente nas empresas. Que não vai para frente. Por quê? Levou uma mãe de santo. Um pai de santo. Para poder fazer uma macumba. Dentro do seu trabalho. E quer que a sua empresa anda. Não vai andar. Porque a força de Satanás. Não tem poder de verdade. Ele é mentiroso. Ele te engana. E tenta enganar você. Muitas vezes. Fazendo você acreditar numa mentira. Como se ela fosse verdade. Nós não podemos deixar o inimigo roubar a nossa verdade. É o nosso tesouro. E não podemos ter medo de falar desta verdade. Porque também temos sido covarde diante de Deus. Homens e mulheres covardes dentro de casa. Que não temos coragem de dizer para os nossos filhos. Que a palavra de Deus é a verdade. E diz isso. Nós não podemos concordar que nossos filhos façam as coisas erradas. E a gente fica num palco aplaudindo. Para não ter medo de perder os filhos. Filho, você vai perder o teu filho se você não for o caminho da verdade na vida dele. Você vai perder o teu filho se você não assumir que você é de Jesus Cristo. E que é este evangelho do sangue do Senhor. Que você prega para ele. Viver os mandamentos da lei de Deus. Viver os mandamentos da lei de Deus. Gente, está cheio de gente que se casa hoje e separa amanhã. Porque não tem vivido a palavra de Deus. Porque quem vive a palavra de Deus, eu digo para você. Assumiu o teu casamento? Está difícil? Mas é até que a morte separe. Levante a tua bandeira. Assume a tua cruz. Lute por este marido que bebe. Se Deus te deu a missão, quem sabe, é para você rezar mais. Talvez se você não tivesse o marido alcoólatra dentro de casa, você não buscava tanto Deus. E Deus está usando deste caminho para converter você à tua vida. Então pare de reclamar. Pare de ficar dizendo que teu marido não presta para a vizinha, para não sei quem. Pare de falar mal do teu marido. É teu marido até que a morte o separe. Fale bem dele. Leva o evangelho para ele. Tira ele do vício, do álcool, da droga, da prostituição. Ele caiu no pecado de adultério. Filha, você é esposa. Reza a única que tem uma autoridade que ninguém tem de entrar lá no inferno, se for necessário, e arrancar teu esposo. Salva o teu esposo do caminho da morte. Assuma verdadeiramente esse compromisso. Porque você está no time de quem é vencedor. A gente está cansado de ouvir mulher. Eu não quero mais saber desse marido. Irmã, reza para Deus afastar esse homem da minha vida. Eu digo, não vou rezar. Eu vou rezar para Deus trazer ele bem perto de você. Para santificar você. A tua casa. Para quebrar essa maldição. Para os teus filhos. Se separação resolvesse o problema das mulheres e dos homens, eu mandava todo mundo se separar. Só que quando se separa, acontece que assume mais três problemas a mais. No mínimo. É difícil ficar com esse homem. Pois se você trocar dele, vai ser pior. Porque pelo menos com ele, você está dentro da vontade de Deus pelo sacramento da igreja. Se você mudar de marido. A tua cruz vai triplicar. E você também se mudar de mulher. Ai, irmã, mas essa mulher era tão bela. Quando eu casei, agora ela ficou feia, gorda. Você casou com o corpo dela ou com a alma dela? Porque quem casa com o corpo, o corpo com o tempo se acaba. Fica velho. Pode fazer as práticas que for. Não tem prática para o pescoço. Para as mãos. Vai chegar uma hora que vai envelhecer sim. É o processo da vida. Não caia na tentação. De dar ao teu esposo um corpo bonito somente. Tem mulher aí morrendo nas mesas de cirurgia. Para ficar bonita. Para tirar as gorduras. Para tirar isso e aquilo. Morre bonita. Vai para o caixão perfeita. O que adianta. O que adianta? Amados. A beleza está na alma. A beleza se encontra dentro de você. E quem casa com a alma do outro. Casou com compromisso. Casou com responsabilidade. E eu digo para você. Casamento também é cruz. E quem não quer caminhar na cruz. Então eu digo para você. Melhor morrer. Porque enquanto tiver vindo. Quem está solteiro está na cruz. Quem é consagrado como eu está na cruz. Quem casou está na cruz. Porque é o caminho de Jesus. Ele disse. Quer me seguir? Assuma tua cruz. E siga-me. Quer me seguir? Está lá em Eclesiastes capítulo 2. É pelo fogo que se prova o ouro e a prata. Aceita tudo o que te acontecer. Tudo. Na dor. Permanece firme. Gente, não tem meio termo. Não adianta. Vai ter dias que nós vamos viver a primavera sim. Mas eu digo para vocês. A nossa vida é mais de cruz do que a primavera. Quando está tudo muito bem. Se prepare. Que um vendaval vai surgir. Ou do leste ou do oeste. Eu não sei. E quando não é na tua casa. É com o teu vizinho. É com. É com. Talvez com o país. É com o mundo. Mas Teresa Dávila já dizia. Um dia sem sofrimento. E um dia sem cruz. É um dia perdido. Você não encontrou a mulher perfeita para se casar. Você encontrou o Deus perfeito nesta mulher para se casar. E quando você entender que o outro é o teu caminho do céu. Que o outro vai te ensinar. A amar mais. Porque o verdadeiro amor. É quando eu dou. Pelo prazer de o doar. Sem esperar nada em troca. Eu rezo. Para o outro ser feliz. Porque eu serei feliz. É na prática do bem. Que eu trarei para a minha vida. A eternidade. A nossas casas precisa de um fogo de Pentecoste. Chega de mulher ficar rezando e homem em casa. Sem fazer nada. Homem. Você também é convidado a rezar junto com a tua esposa. Pelo teu filho. Pelo andamento da tua casa. Pela tua empresa. Pela o teu trabalho. E eu digo para vocês. Casal que reza junto. Permanece junto. Nem que for dez ave maria todo dia. Qual que é a última vez que você rezou com a tua esposa? Teu esposo. A gente tem tempo para tudo. Quando namora. É uma beleza, né? Vinte e quatro horas no WhatsApp. Mandando um recadinho. Dizendo eu te amo. Foto de flor. Foto daquilo. Casou. Um mês de casado. Cadê o brilho do amor? Tem homem que faz anos que não diz para a esposa que ama. Tem mulher que faz anos que não diz para o esposo que ama. O fogo do matrimônio precisa ser reacendido de novo. Quanto tempo faz que você não olha para a tua esposa? Tem marido que nem percebeu que a esposa cortou o cabelo e pintou. Ficou a tarde inteira no salão, naquele negócio quente lá, para ficar fazendo chapinha, para ficar bonita. O marido nem percebeu. Está na hora de você parar e ver o brilho que está escondido na tua esposa. Esposa, está na hora de você olhar para o teu esposo e ver a beleza que está dentro dele. O esposo chega cansado em casa do trabalho, esperando alguém para ele partilhar das suas dificuldades. A esposa já vai gritando. Já vai xingando. Já vai fazendo um monte de coisa errada. Esposa, quanto tempo faz que você não cozinha para o teu esposo? Ah, não sei cozinhar. Aprende. Hoje a internet ajuda você. Não precisa nem ir lá. Porque isso também é colocar lenha no fogo para recender a chama do amor. Tem muita mulher pagando psicólogo porque o marido não escuta ela mais. E precisa pagar um profissional para escutá-la. Tem muita mulher doente por aí com depressão, querendo se matar. Por quê? Eu digo para você, homem, é fácil agradar a mulher. Toda semana, mande uma flor para ela. Mande um recadinho assim, eu te amo. Você é o amor da minha vida. Mulher não precisa de muito. Mulher, você também. Qual foi a última vez que você ligou no trabalho o teu marido? Para dizer que você ama ele. Caiu de moda? Não. A palavra de Deus não envelhece. A maioria das pessoas estão doentes porque não se amam. Por quê? Porque não diz. De tanto você falar, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Isso vai encarnar dentro de você. Pode, eu até sei que você não amava tanto o teu marido. Mas de tanto você dizer, eu te amo, eu te amo. Você é o amor da minha vida. Eu não queria outro homem para me casar. Eu queria você. Se eu tivesse que escolher um homem de novo para me casar, eu escolheria você. Gordo, careca. É você que eu amo. Não queria outro homem. Porque eu me casei com a tua alma. E todo dia eu amo mais. Eu quero dizer para você que as famílias estão desfalecendo. Porque falta tempo. Qual é a linguagem de amor da tua esposa? Tem muitas que precisa que o marido põe uma vental, vai lá ajudar ela a cozinhar. A linguagem do amor dela é servir ela de algum jeito. Tem muitos maridos vendo o jogo que precisa da mulher junto. Ah, não gosta de jogo. E daí? Você casou com esse marido que gosta de jogo. Já sabia disso. Seja companheira dele. Porque se você não ficar com ele no jogo, ele acaba ficando com outras coisas no jogo. Com a cerveja. Talvez com aquele programa errado que na hora dos intervalos do jogo ele vai pôr lá. Quanto tempo faz que você não beija o teu marido? Quando namorava não parava de beijar e agora não beija mais. Está na hora de beijar esta mulher. Está na hora de fazer um carinho nela, nele. Isso não é feio, isso é de Deus. Um homem ou uma mulher cheia do Espírito Santo nunca cansa de dizer a mesma coisa. Eu te amo, tu és o amor da minha vida. E os filhos precisam crescer vendo que deu certo o matrimônio. Que é bom casar. Que ele tem diante dos olhos dele o espelho. Que este pai e esta mãe, eles se amam de verdade. E esta é a herança que você tem que deixar para os teus filhos. A gente tem vergonha de dizer eu te amo. Vergonha de abraçar. Vergonha de fazer uma coisa tão nobre e tão bonita. Amados, hoje Deus quer ressuscitar nossas famílias, nossas casas, para ser diferente. Aonde você falhou, mude. Está na hora de mudar. Talvez o que você só precisa é disso. Para ser mais feliz. Pare de reclamar da vida. A vida é tão bela. Tem mulher que o marido se racha de trabalhar. E ela não valoriza. Gasta todo o dinheiro do marido de forma desorganizada, desgovernada. Mulher, seja verdadeira diante do teu marido. Porque o demônio tem entrado por esta brecha também. Que você disse que gastou no mercado aquela coisa e não gastou nada. Comprou uma roupa da moda e escondeu do marido. Tem muita mulher que mente para o marido. E a mentira tem entrado dentro das famílias. E aqui está o pecado. Eu não sei qual é a raiz do teu pecado. Mas Deus quer que você se liberte deste pecado. Feche os teus olhos agora. Olhe para dentro de você. Olhe para dentro da tua casa. Dobre os teus joelhos sobre o coração da tua esposa agora. Esposa. Dobre os teus joelhos sobre o coração do teu esposo. Viver os dez mandamentos não é uma prática tão fácil. Mas esse é o caminho que Deus deixou para sermos santos. Entre dentro da tua história. Qual não vai ser a tua alegria quando chegar no céu? E vê todos na tua casa lá. A prostituta, o alcoólatra, o drogado, o adúltero. Porque você teve coragem de arrancá-los destas práticas abomináveis. Que desagradavam o coração de Deus. Traga a tua casa para dentro de você. Talvez o teu marido te separou. Vai buscar ele agora. Pela tua oração. Não desista dele. Talvez o teu filho está nas drogas, no álcool. Longe de Deus. Não se canse de lutar por ele. Ore por ele agora. Derrame tuas lágrimas sobre a vida dele. Sinto teu tocar. Sinto teu morrer. A cada novo dia. A cada amanhecer. A restauração. No teu nome de poder. Mudaste a minha vida. Isso eu vi acontecer. Mas agora vim pedir. Com amor no coração. Por aqueles que na minha casa estão. Vem transformar. Vem libertar. Minha família. Vem responder ao clamor de nossas vidas. Vem restaurar. Vem curar. Minha família. Vem derramar a tua graça. Sem medida. Vem transformar. Vem libertar. Minha família. Vem responder ao clamor de nossas vidas. Vem restaurar. Vem restaurar. Vem curar. Minha família. Vem derramar a tua graça. Sem medida. Tocha. Vem. reten. Vem levar. Vem